Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de resenha de produto de cabelo e dessa vez é dessa linha aqui Restaura Cabelo e Alma, é uma linha do Boticário, tá? E ela é indicada para cabelos danificados, promete fortalecer e deixar os cabelos mais resistentes, né? Eu procurei bastante coisa assim nessa proposta, por conta que eu tinha descolorido o cabelo, pintei Ai gente, tá até saindo a tinta já, eu passei uma tinta escura depois em cima, né? Porque eu já não tava mais gostando daquele loiro que tava e aí danificou bastante o meu cabelo, não ficou legal Então eu tava procurando, como eu falei pra vocês, nessa proposta aí de restaurar o cabelo, trazer, né? Aquele brilho, aquela maciez, aquela coisa toda que tinha antes, né? De fazer esse monte de coisa no cabelo Então aí eu resolvi comprar esse daqui, né? E é uma das linhas, assim, digamos que mais baratinhas do Boticário, né? Em comparação às outras linhas deles, essa é uma linha mais em conta, acho que é R$17,00, R$18,00 nessa faixa, assim, cada um Faz um tempinho que eu comprei, então eu não me recordo, é 100%, tá? O shampoo, gente, ele é um shampoozinho grosso Ele é branquinho, tá? Ó, ele é assim, ó Bem pegajosinho Tá? Ele é esbranquiçado, é tipo leitoso, né? Digamos assim Ele, gente, é muito tiroso, muito tiroso, deixa o cabelo muito macio, muito limpinho Você, assim, não sente o cabelo pesado Ele dá muito brilho no seu cabelo, deixa ele leve, solto E, de fato, você sente aquela maciez que a oxigenada tira, né? A descoloração, os tratamentos aí progressivos, chapinha, etc Que a gente põe no cabelo Eles fazem com que... Devolve, né? A hidratação pro cabelo, a restauração daquele brilho Daquela... De um cabelo bom e saudável, né? Eu gostei bastante do shampoo Eu compraria de novo, sim Quero testar as outras linhas que eles têm, tá? E tem o condicionador, também mesma proposta, tá? Cada um deles, gente, ó Ambos têm 250ml É, aqui tá falando que é uma nova fórmula Antiga, eu não cheguei a utilizar O condicionador tá pela metade Eu uso bastante o shampoo Ó, eita, ele tá vazando aqui, ó Ó, ele é assim Deixa eu mostrar aqui Ele é um condicionador levezinho Desembaraça bem o cabelo, tá? Enluva bem, sela bem as cutículas Ai, o cheiro dele, gente, é muito bom Muito bom Não é um cheiro forte, enjoativo É... E fica um cheirinho gostoso no cabelo Cheiro de boticário, né, gente? Acho que ele põe a minha mão aqui E, então, gente, tá aprovado Super gostei A minha resenha é bem simples, tá? Não tem nada, assim, de... Ó, nossa É um produto básico, barato, né? E eu gostei bastante Quem puder experimentar Tá falando aí se gostou, se não gostou Não é que tudo varia de cabelo pra cabelo, né? Às vezes a gente se dá bem com uma coisa Não se dá bem com a outra Mas até graças a Deus Ele se deu bem com o meu cabelo E vou finalizar ele Vou pôr nos acabados, tá? E é isso, gente Fiquem com Deus E até a próxima vez Se inscreve no canal Se você não for inscrito, tá bom?